Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Olá, será que tem alguém por aí? Acho que eu tô no celular pra acompanhar, calma aí. Tem alguém aí já, gente? Boa noite, como vocês estão? Tudo em ordem? Espero que sim, né? Vou entrar aqui pra eu acompanhar também. E aí, gente, tá calor por aí? Como que tá as coisas? Aqui em Araras, eu sou de Araras, São Paulo, gente, interior de São Paulo. E aqui é um calor danado. Nossa, tá muito quente. Eu gosto de calor, viu, gente? Então pra mim tá top. Aqui em Araras, eu sou de Araras, São Paulo, gente, interior de São Paulo. E aqui eu tô no ar-condicionado, eu tô com essa roupa tranquila, tá tudo de bom, gente. E aí, vocês estão preparados pra gente fazer uma live linda? Um tie-dye no chantininho colorido, né? Que foi o que vocês escolheram, tá bom? E eu vou fazer com muito carinho pra vocês, tá? E conforme vocês forem tendo dúvida, vão passando que o meu marido nele vai falando pra mim, tá bom? Oi, vou ver quem tá aqui. Joelma, Paulinha, boa noite, viu, gente? A Lore, tem a Mar, muito calor, né? Tem a Dai Patrícia, boa noite pra todo mundo. Oi, Maria, Ana Paula Rabelo. Boa noite pra todas vocês, viu? Eu não vou estender muito, não só fica muito longa a nossa live, fica cansativo, né, gente? Então eu vou já passar pro bolo, né? Vamos lá? Tô sem filtro hoje, gente. Eu tô sempre de carol. Eu vou contar pra vocês, gente, pensa numa correria pra eu poder estar aqui pra dar essa live pra vocês. Já trazei até cinco minutinhos, né? Por causa disso. Porque eu tive bolo até agora. A última retirada foi agora às sete da noite. Então assim, ó, uma pauleira. Mas graças a Deus, né? Que todos os dias tem muito bolo. Ontem eu não peguei bolo nenhum, que ontem eu folguei. Folguei e limpei a casa, né, pessoal? Mas enfim, vida de confeiteiro, vida de dona de casa, gente, é assim. Tem jeito. Na folga, tem que trabalhar ainda mais, né, gente? Oi, doce vida! E é isso aí, né? Como que vamos, né, gente? Bom, já entrou um tanto de pessoal legal, né? Então agora nós vamos começar. Ó, vão deixando dúvidas por aí. Deem coração pra mim, gente. E me lembra de fazer a hora do print, hein? Porque eu esqueço, tá bom? Me ajuda a entrar, viu, gente? Eu sou muito esquecida, viu? Ah, só por Deus, né, gente? Então, gente, vamos lá? Oi, Denise! Oi, Stephanie! Boa noite! Ai, o Amelio tá me andando aqui. Gente, fala pra mim. A imagem tá boa aí pra vocês? O som tá bom pra vocês? Me contem. Me contem aí pra eu saber. Eu vou olhar aqui a resposta de vocês, tá? Me fala. Oi, Lorena! Tudo bem? Confeitaria, sonho. Olha, Sugar Arts tá por aqui. Boa noite. Oi, Lê! Tudo bem, Lê? Boa noite. Oi, Gê. Oi, Rose. Tem a Clara. Tá sim, tá bom o som, então, gente? Oi, Denise. Boa noite. A Denise é minha cliente. Ela tá sempre ligadinha aqui nas nossas lives, viu? Obrigada pelo carinho. Viu, Denise? Tem a padaria Império tá aqui. Império do Pão. A Bia Leitão. Oi, Bia! A Bia Leitão foi a minha... A última aluna do nosso curso VIP, gente. Da consultoria VIP. Ela que veio aqui na semana passada aprender um pouquinho comigo. E eu acho que ela gostou. Agora eu quero ver os trabalhos lindos que ela vai fazer, né? Muito bom. Boa noite, Lidy. Então, gente, já que o som tá bom... Oi, Lemelo! Boa noite! Ó, já que o som tá bom, a imagem também tá boa. Vamos lá? Vamos fazer bolo lindo? Então vamos nessa. Ó, primeiro, gente, o chantininho eu já deixei batido porque tem um vídeo já no meu IGTV mostrando como eu faço o meu chantininho. Então, pulei essa parte pra gente agilizar, ok? Quem tiver dúvida e ainda não viu esse vídeo, vai lá no meu IGTV e procura por ele e vê lá e deixa também o comentário se você gostou, tá bom? Ó, aquele chantininho lindo, bem porosão, né, gente? Mas esse é o ponto do buraco no meio, tá? O nosso taidai vai ter três cores. Eu vou fazer com três cores que eu gosto muito, tá? Vou fazer com azul, com cor de rosa e amarelo, tá bom? Eu falo acelerada, né, gente? Tá dando pra vocês entenderem? Vê aí, Mari. Você tá dando pra entender tudo que eu tô falando? Porque eu sou meio acelerada, né? Só assim, gente, no 220. Já falei pra vocês, né? Então, gente, eu vou fazer essas três cores. Amarelo, rosa e azul. Eu, então, vou dividir em três potinhos uma quantidade que eu acho que vai dar, tá? Vou colocar aqui. Três potinhos. Aqui eu bati 600 gramas de chantininho, tá? Eu prefiro que sobre um pouco do que que falte, gente. Porque depois a gente não chega de jeito nenhum no mesmo tom, hein? A gente não consegue chegar, né? Mas pode até contar as gotinhas de corante, mas dificilmente vai chegar naquele mesmo tom. Então, eu prefiro sempre que sobre um pouquinho do que que falte, tá? Então, eu vou dividir e vou deixar mais. Como vocês sabem, eu sou fã do rosa, né? Então, eu vou deixar um pouco mais de cor de rosa, porque eu quero que o bolo puxe mais pro rosa, tá bom? Tá dando pra ver as quantidades? Ó, a gente vai distribuindo um tanto, tá? Agora, eu vou usar os corantes. Eu gosto muito, gente, do corante da Mago. Tem uma pigmentação muito boa e não deixa pontinhos no chantilly. Adoro, tá? Então, aqui eu tenho rosa bebê. Rosa bebê da Mago. O amarelo. Amarelo normal, da Mago. Cores vibrantes, né? E o azul normal da Mago. Tá bom? Aí, a cor, gente, a tonalidade vai depender de cada um, né? Se quer mais forte, se quer mais fraco, aí vocês que veem, tá bom? Eu vou querer um médio, tá? Nem tão forte e nem tão fraquinho também, tá bom? Ou mais do que aqui? Ó, vou pôr um tanto aqui de cor de rosa. Um tanto bom. Eu quero que fique um bolo vibrante, tá? Já não dá problema. Já não dá problema. Quando toma primavera, né? Cor é tudo de bom, né, gente? Aí, aqui eu vou pôr o azul. Um pouquinho. Azul eu não quero tão fortão, não. O amarelo, gente, o amarelo toma conta. Se não tomar cuidado, o amarelo toma frente de todo mundo. Então, tem que ir mais devagar com o amarelo, tá? O amarelo pigmenta muito fácil. Muito rapidinho. O amarelo fica... Ah, caiu demais. Fica aquele amarelão. Então, tem que ir devagar com ele, né? Se precisar, a gente coloca um pouco mais, tá bom? Vou tirar a bailarina daqui da frente. A Camargo tá falando que chegou atrasado, perguntando qual é o modelo do bolo que vai ser... Tie-dye. Vai ser um tie-dye, tá? Vou fazer em rosa, azul e amarelo, tá? Quando a gente faz tie-dye, gente, de mistura de cores, é legal a gente ver as cores que combinam entre si, tá bom? E a gente sabe que o amarelo com o azul dá verde, o azul com o rosa dá lilás, né? Então, vai acabar tirando outras cores dessas misturas, tá bom? Ó, o amarelo ficou nesse tom, eu quero um tiquinho mais forte, tá? Vou mostrar uma olhadinha comigo. O pessoal tá respondendo aqui qual é o modelo do bolo, tá ajudando. Isso, gente. Obrigada. Coloca mais um pouquinho do amarelinho. Tá, o amarelo lindo, né? Sempre eu faço assim, gente, corando primeiro. Se tiver necessidade, a gente coloca o... Como chama? O leite conversado, né? Aumenta um pouquinho mais, tá com calor. Tá calor, viu, gente? Tá muito calor, gente. Dá coração aí pra mim, tá? Ai, gente, ó, se vocês têm, ó, presta atenção. Se vocês têm uma amiga aí que precisa aprender um pouquinho de confeitaria, manda, pega aquele lovelzinho e manda pra ela, gente, pra ela assistir também, tá? Vamos, convida ela pra fazer a nossa live. É isso aí, pessoal, vamos compartilhar a live aí, ó, pra atingir mais pessoas. Coloca um pouquinho mais de chantilly. Eita! De leite condensado. Até que tá num ponto bem cremoso, tá, gente? Eu gosto de chantilly coroso, não dá, hein? Tem que ser um chantilly bem cremosinho, tá? E não tem preço pra mexer, não, ó. Vamos mexendo. O Camargo falou que lá tá derretendo também, de tanto calor. Tá muito quente, né, gente? Esse tempo tá muito doido. Semana passada fez um frio louco aqui em Araras. Ai, achei que fosse ficar friozinho um tempo, mas que nada. Logo já esquentou novamente, né? Nem deu tempo de sentir o frio. Ó, aqui pra mim já ficou um ponto legal, já ficou mais brilhante e lisinho. Porém, ó, tá bem firme, gente. Ó, tá aí. Bem firme. Bem firme. Enfim, gente. Eu vou pôr mais um pouquinho. Tá muito poroso ainda. Vou tocar no dedo aqui que o bolo é falso, tá? Ó, gente. Conta pra mim de que cidade vocês são. Aí meu marido vai lendo aqui de onde vocês são. Fala pra mim. Eu sou daqui de Arara, São Paulo, tá, gente? Interior, São Paulo, tá? Agora sim eu gostei, ó. Tá bem mais cremoso, tá? Ó, que lindo. Já deu aquele brilho. Ficou show. Agora vamos aqui fazer o azul. Mesma coisa, tá? Daquela misturadinha. Vê se gostou, né? Doutor. E aí a gente coloca um pouco de leite condensado. O Camargo tá perguntando. E o barril vai ensinar pra gente? Já ensinei o barril. Vai lá ver no GTV. Isso. Dá um pulinho lá, Camargo. Tem lá. Fiz a live e deixei salva, tá, gente? A live do barril. Foi show também. Foi lindo. Aquele boleto maravilhoso, né? Adoro. Aqui o azul eu achei meio fraquinho demais. Vou aumentar o chiquinho. Vou colocar um pouquinho mais de azul. Toma umas gotinhas a mais, tá, pessoal? É, parece que o pessoal tá do Brasil inteiro aí, né? Ai, que delícia, gente. É Jundiaí, São José dos Campos, São Paulo. Óbvio. Legal. Um pouquinho mais também. Gosto mais cremosinho. Um pouquinho mais de lixo. Ah, o leite condensado, gente, não precisa estar gelado, tá bom? Pode ser temperatura ambiente mesmo. Não tem problema não. Tá ok? E vamos falando comigo aí, se tem alguma dúvida, já aproveita, já pergunta. Pessoal de Salvador, Porto Velho. Olha que bacana. Obrigada, viu, gente, pela companhia, viu? Olha, Praia Grande, litoral de São Paulo. Ô, saudade do litoral. Ah, que delícia. Gente, eu tô com uma saudade de viajar e vocês. Faz tanto tempo que eu não saio. Desde quando começou essa pandemia, eu não vou nem no portão direito. Malemar, vou na minha irmã. No mercado eu não vou, porque eu não volto no mercado. O marido que vai, odeio no mercado, gente. Nunca é igual. Lorena de Saludos, Argentina. Olha que bacana. Que legal. Obrigada pela companhia, gente. A Clara Alice deu uma ajuda lá, respondeu o bolo Taitá e tá perguntando qual a marca do chandelier que você usa, né? Olha, tem um vídeo no IGTV que mostra certinho como que eu faço o meu chantininho, tá bom? Mas eu uso o Norcal junto com o Amélia Mix. Eu uso os dois juntos porque eu acho que dá uma textura bem melhor pro chantininho, ok? Mas vai lá conferir o vídeo, hein? E deixar lá nos comentários o que você achou, tá bom? Olha que bacana. O pessoal do Brasil inteiro, Caraúbas, Rio Grande do Norte. Olha que bacana. Doce Vida Bolo, você tá falando que é de Rondônia. Olha que legal, gente. Campina Grande, Paraíba, Rio de Janeiro. É a força da internet, né, gente? Isso aqui é bem de tecnologia, né? Nos unindo de tantos lugares. Isso é maravilhoso, né, pessoal? Olha, tem gente de Arara, São Paulo. Ei, que benção! É isso aí, gente. Ó. Eu acho que o cor de rosa tá bom, né? Olha que rosa lindo, gente. Adoro. Maravilhoso, né? Então aqui, gente, eu cheguei no ponto já dos três. Não é nem a manga de confeitar, esqueci. Pego. Três. Pra bico. Bico nenhum. Três. Não vou usar bico, tá, gente? Tudo sem bico mesmo, tá bom? Gente, eu ainda tô com calor. Tô com o ar ligado, tá meio pra... Tá calor. Eu também tô mexendo, tô falando, né? Ah, se esquenta mais, né, gente? Olha, tem gente do Japão acompanhando você. Uh, que delícia! Que prazer, viu? Tô muito feliz. A vontade de ler, mas tá no Japão no momento. Ah, eu falei com ela, Cici. Ela quer me fazer a nossa consultoria. Vai ser um prazer receber você aqui, viu? Andresa Pies Cake. Tá falando oi, lindona. Oi, Andresa. Boa noite. Minha aluna. Adoro. Ô, gente, agora vamos lá, tá? Vou colocar aqui na manga. Sem bico mesmo. Não tem necessidade de colocar o bico, tá? E ainda não preenchendo o bolo, tá bom? Deixa eu colocar o bolo aqui de volta. Nós estamos fazendo o bolo de isopor, né? Que eu quero lhe mostrar mais mesmo a decoração, tá bom? Vê aí pra mim, né? Se tá bom? Tá dando pra todo mundo ver aqui. Tá legal? Pessoal, tá bom aí? Eu acho que tá ótimo. Então vamos lá. Ó, gente. Então, ó, na manga, sem bico nenhum, nós vamos começar aplicando. Nós vamos aplicar os três chantilly de uma vez. Então eu vou colocar uma quantidade, alguns pontos, né? E se alguém quiser uma cor mais predominante, coloca mais aquela cor. Tá ok? Ó, sem mistério. Aqui não tem frescura, não. Ele tá colocando, ó. Quantidade boa, tá, gente? Ô, Ana, tem como vir pra cá pra eles verem essa voltinha que você tá fazendo? Pra cá como? Tá, dá uma voltinha na mesa, vem. Pra que eu? É, pra eles poderem ver essa curvinha. Aqui não tem muito segredo, não, viu, gente? Ó, é mais... Pode colocar aleatoriamente mesmo, tá, ó. Ficou ótimo. É só ir preenchendo assim, ó, num tanto que fique bacana, tá? Aqui em cima também, ó. Então, nossa, coloquei muito agora. Então, azul tá legal. Agora eu vou colocar o amarelo. Vou deixar por último o rosa, porque é porque eu quero o predominante, então eu quero tacar mais cor de rosa, tá bom? Uma amarela a mesma coisa. Sempre que vai pegar o chantininho, gente, tem que ativar ele, tá? Sempre. Porque ele ficou um pouquinho parado e já vai ficando poroso, tá bom? Então, pegou o chantininho, mexe primeiro, tá? Antes de começar a usá-lo, tá bom? E aqui a gente vai, ó. Vamos lá. Vamos completando aqui, ó. Por um tanto mais amarelo aqui em cima. Eu vou tentar falar aqui o nome dela, é Sheffler Cake, eu acho que é isso. Tem dificuldade em deixar o chantininho branco lisinho. Lisinho. Eu sempre falo que o chantilly liso é um dos mais difíceis, na minha opinião, tá, gente? O segredo maior mesmo é a textura do chantilly, do chantininho. Quanto mais cremoso o chantininho tiver, melhor vai ficar o seu alisado, tá? O seu espapulado, tá bom? Uma espápula de boa qualidade também. Mas o chantininho é que vai mandar, tá bom? E muita prática, gente. Eu falo que chantininho é prática, tá, pessoal? Não adianta que no meio da noite pro dia você vai sair fazendo bolos lindos. A gente precisa praticar. Eu pratico todos os dias, faço muitos bolos todos os dias, né, gente? Bastante. E aí ainda arranja o tempo pra praticar, viu? É verdade. Então não tem essa de preguiça não, a gente tem que se dedicar mesmo, se entregar, né? Que aí a coisa acontece. A Lohana tá perguntando se você usa chantininho mesmo no chantilly. Eu só uso leitininho pra tudo, gente. Vê lá, meu... Gente, viram lá? Meu rio usa a sentação? Será que eu uso muito leitininho, né, gente? Adoro, não tem jeito. Ó, agora eu vou só completando, gente, os espaços, tá bom? A gente vai completando aqui. Eu quero mais cor de rosa, tá? Então vou tacar cor de rosa aqui. Laura Salim. A Lávia vai ficar salva, né? Eu vou deixar salva, gente. Mas me acompanha aí. Convida aí, gente, o pessoal pra vir assistir com a gente, tá? E convida mais pessoas pra verem assistir também, né? A Clara tá falando assim. Haja braço, hein? Haja braço, gente. Vocês não têm noção, não. Tem que ter braço, viu? O braço chega uma hora que não tá dando conta mais, viu? Vou falar pra vocês. Olha, a Déia é a nossa vizinha de Rio Claro. Olha, obrigada, Déia, que tá por aqui, viu? Olha, gente, o bolo tá completo. Tão vendo? Agora é o segredo. Agora nós vamos começar a espatular. Eu tenho que deixar o bolo todo rosa, gente. Não vai virar a tie-dye flor de rosa, né? Tá vendo? Ó, meio bagunçado assim mesmo, tá bom? Agora nós vamos começar a alisar ele, tá? Ó, eu vou usar essa espátula. Normal, tá vendo? Uma espátula básica, mas eu amo essa. Cada um, né, tem uma preferida. A minha preferida é essa daqui, tá bom, pessoal? Mas tem outros modelos também. Tem umas que são retas. Aí vê qual que se adapta melhor, tá bom? E vamos mais rapidinho. Que isso não vai ficar coroso, não vai ficar um bolo bonito, tá bom? O sotininho é assim, gente. Depois de aplicado no bolo, não pode enroscar demais, não. Porque quando ele fica parado, ele vai criando bolas de ar por dentro. E aí, na hora de alisar o bolo ou algo mais, não fica um trabalho bonito, ok? Então, passou o chantilly, tem que agilizar, tá? Então, aqui, ó. Eu vou girando e vou tirando. Deixa eu ver onde eu vou tirando aqui. Aqui. Porque aí vou limpando, tá? Senão vai misturar demais, vai ficar uma paçoqueira de cores, tá? Aí, Luana, sabe? Eu acho que ela fez uma pergunta, eu vou tentar entender. Como você cola o isopor? Eu colo com glucose. Vou mostrar pra vocês. Tem um potinho lá que você ainda pia, né? Pega lá pra o pessoal ver. Já vou vendo aqui se vai faltar alguma coisa, já vai aumentando aqui, ó. Já vai acertando, tá? Ó. Eu uso essa glucose aqui, gente. Mas qualquer marca dá certo, tá? Ó. Eu colo com isso aqui. Isso aqui gruda, gente, de um jeito que vocês não têm noção. É, o pessoal faz curso o dia inteiro e não desgruda. Não desgruda, gente. Isso aí é top, viu? Pra grudar o prato, melhor coisa, na minha opinião. Sempre alisando por cima primeiro, tá, gente? Vai limpando a espátula pra não bagunçar muito aqui as cores, tá? E não é assim, chapado, a espátula. Dá uma inclinadinha. Ok? Ó, observa, deixa se dá pra ver. Ah, não dá pra ver, né? Tô ao contrário. Mas eu uso inclinadinha, tá? Dá pra entender, sim. Deu pra entender? Deu, deu. Então tá bom. A merguidinha é pra você, né? Isso. Não vou chapado, eu vou assim, ó, inclinadinho. Bom? Agora vamos passar pra lateral, depois eu vejo se falta alguma coisa aqui em cima. Aí. A Bianca Lima Lopes, já quero fazer a consultoria VIP da Rainha dos Bolos. Ah, que prazer, vai ter você, vai ter você, vai ser um prazer ter você aqui, Bianca. Vem, vem que você vai gostar, viu? Eu ensino tudo, tudo que eu faço no dia a dia, tá? Vou pra lateral, gente, ó. Eu gosto muito dessa espátula aqui, tá? Essa espátula aqui é da Angel Doce Sonhos, mas tem também da Bluestar, que é muito boa. Eu indico pra quem tá começando, que não tem como comprar muita coisa, compra uma chanfrada, tá? Não compra aquela reta, compra a chanfrada. Pode ser da Bluestar, pode ser de qualquer marca, tá, gente? A chanfrada é melhor, porque se você usar um prato elevadinho aqui do lado, dá pra gente usar mesmo assim, ok? Então vamos lá, ó, gente. A espátula não pode ser chapada no bolo, porque senão vai arrancar tudo. Eu não quero arrancar nada, eu quero só alisar, tá bom? O pessoal tá pedindo pra tirar os comentários, Ana, mas eu vou desativar porque tá atrapalhando. Isso, desativa pra vocês verem melhor. Eu vou ver se eu lembro. Vamos ver se ele vai lembrar, gente. Fica melhor mesmo, né, gente? Assim vocês conseguem ver certinho, tirou? Então, ok, depois a gente abre de novo pra gente conversar e tirar mais dúvidas, tá bom? Ó, então assim, pega a espátula com firmeza na mão, as unhas não repara não, tá? Tá limpinha. Então não repara não, que eu tô mostrando, né, gente? E aqui, ó, tá vendo? Segura com firmeza, porém não pôr no bolo com muita leveza, tá, gente? Manda coraçõezinhos pra mim, por favor, tá? Que eu adoro. Então a gente vai encostar no bolo, eu vou ver se é um jeito que vocês consigam ver. Vou ir do outro lado, calma aí. Ó, gente. Oi, tô empurrando a mesa. Aí ficou perfeito, como se fosse elas mesmas decorando. É que pra mim fica complicado, mas vou tentar mostrar assim pra vocês. Ó, coloca aqui, ó. Não chapa no bolo, nem faz assim. Se você fizer assim, você vai arrancar tudo, gente. Combinado? Encosta assim, ó. E aí, como eu quero um tie-dye, eu vou tirando aos poucos. Eu faço um pedacinho e limpo a espátula, tá? Eu vou fazer do outro lado que vocês já entenderam, né? Sim. Deu pra entender como que tem que ser. Então nós vamos fazendo um pedacinho e vamos limpando a espátula, tá? Então não pode acumular muito o chantilly na espátula? Não, esse bolo tem que ir fazendo e limpando, tá bom? Porque senão não fica legal. Então fica uma paçoqueira de cor, né? Não fica feio também, né? Então, basta isso aqui, de qualquer jeito fica bonito, viu, gente? Essas cores lindas, né? Vai ficar show. E vamos tirando. Vamos mandar aviãozinho aí, pessoal. Vamos bater os 200 pessoas ao vivo. Ó. Onde vocês verem que tem buraquinho, tá vendo que tá faltando? Aplica. Podem colocar mais tontinho na cor, qual vocês quiserem, tá? Eu, como vocês estão sabendo, eu gosto rosa. Ah, então não precisa colocar azul, no azul? Pode ser completar com a cor prosseguida? Não, pode completar do jeito que quiser, tá bom? Bacana. Aí vai de gosto do... De gosto do que você quer, tá? Então vamos lá, ó. Mais um pedacinho. Até que ele fique todo retinho, tá? Mais um passo. Eu falo assim, dá trabalho, né? Que bolo que não dá, né, gente? Bolo é um trenzinho trabalhoso, né? Tem jeito não. O que eu falo? Precisa de muita dedicação, muito amor, né? E a espátula, gente, não esqueçam, tá? Não esqueçam que não pode reta. Tem que dar uma inclinadinha, como se fosse abraçar o bolo, tá bom? Porque aqui nós estamos alisando e arrancando só o que eu não preciso. Tá ok? Aqui precisa ter mais uns buraquinhos, ó. Vou completar, tá bom? Vou usar azul agora, um pouquinho de azul. Só um pouquinho mais de azulzinho aqui, em alguns lugares. Deixa eu ver aqui, faltou um pouquinho também. Então vou pôr um pouquinho aqui, ó. Isso. E a gente vai de novo. Com muito carinho, né, gente? A gente vai fazendo um carinho no bolo. E aí vamos acertando ele aqui, tá? Sempre limpando a espátula, tá bom, pessoal? Já tá ficando lindo, já. Tá, né, gente? Olha só essas cores. Eita, chegou alguém, gente. Eu esqueci de desligar a campainha. Sai que lindeza que já tá isso aqui, minha gente. Adoro esse bolo coloridão. Que é a coisa mais bonita do mundo. Eu vou deixar ele com uma quina imperfeita, tá? Porque acho que vou pintar a quina imperfeita de dourado. Acho que vai ficar legal, hein? E é uma técnica a mais pra vocês verem também, né? Muito bacana. Deixa eu ver de frente aqui como é que tá. Ai, que já tá lindo, viu, gente? Acho que eu vou só acertar. Se nem eu vou acertar muito em cima, senão acaba estragando, né? Porque o bolo com quina imperfeita é isso aqui mesmo. Só vou acertar tudo aqui agora. Pega a espátula que eu gosto pra poder fazer a espiral em cima. Gente, adoro aquele bolo, sabe? Que tem aquele espiral aqui em cima. Fica maravilhoso, né? Aqui, ó, ele acha que já tá bom. Agora eu vou fazer o espiral em cima. E aí nós vamos fazer... Eu acho que eu vou fazer esse bolo um wave cake texturizado. Que tá... é tendência, é lindo. Vamos misturar mais de uma tendência nesse bolo. O que vocês acham? Vocês estão sem comentário, né? Ó, pra fazer o espiral em cima, vou até chegar mais perto aqui. Tá dando pra ver bem, né? Tá ótimo. Ó, eu encolo... Começo sempre do fundo do bolo, tá, gente? Eu gosto dessa espátula, mas tem várias... Tem várias espátulas que dá certo, tá bom, gente? Tem essa aqui, tem a menorzinha. Tem até do bater. Sabe de passar batendo o pão? Também dá certo. Gente, eu vou falar pra vocês. Não tem essa de falar pra mim que... Ai, não tem material certo. Não tem, não sei o quê. Não vai dar certo. Não tem como começar. Qual é o material? A gente consegue fazer com o básico, gente. Não precisa ter essa espátula pra fazer. Pode ter essa. Não tenho essa, Ana. Pode ser com uma colher... Pode ser com uma colher assim, ó. Com uma colher, tá? Pode ser que aquela... Igual essa aqui, só que de patê no pão. Sabe passar patê? Dá certo, tá bom, gente? Então é... É fazendo os testes, testando as coisas, né, aqui do patê, ó. Eu tenho tudo, viu, gente? Se o bolo é muito pequenininho, eu uso essa daqui, entendeu? Mas o que eu mais gosto mesmo é essa, tá? Adoro essa daqui. Que marquei ela da Mundial. Ela é maravilhosa, tá bom? Então eu encolo aqui no fundo do bolo. E aí, eu vou girando o bolo e vou entrando com a espátula naturalmente, gente. Vocês vão vendo, ó. E aonde que ela mantém o foco, o olhar, Ana? Eu mantenho o olhar na frente. Pra eu não sair errado aqui. Então eu mantenho o olhar debaixo da ponta da espátula. Pra eu ver o trabalhado, tá? Mas aí vocês vão fazendo. Aí cada um vai criar um ponto de referência, tá? Ah, bacana. Ó, tá feito pra espiral. Certo? Agora, quando eu faço isso, eu dou uma abridinha no bolo. Bom, então eu venho com a espátula novamente pra fechar essa ponta aqui. E essas finas aí? Nós vamos pintar de dourado. Vai ficar show. Moderna, né? Ele ficou um pouquinho tortinho. Eu vou acertar aqui. Um pouquinho tortinho eu vou. Aí a gente vai olhando. Tá forte. Aí a gente vai olhando e vendo o que precisa ser acertado, tá bom, gente? Mas que colorido bonito que já tá, né? Poderia só deixar assim e já é caigai, tá bom? Quem quiser o bolinho lisinho assim, ó. Já tá show demais, tá? Mas eu, como sou apaixonada pelo Wave Cake, vou passar mais uma técnica pra vocês, gente. Porque aqui é assim, não é uma técnica só. A gente passa várias em uma live só, né? Já facilita aqui e já mostra mais coisas pra vocês, tá bom? Ó, o Wave Cake texturizado... Vou limpando aqui, gente, um pouquinho, paciência, precisa bagunça. O Wave Cake texturizado, eu gosto de fazer com a espátula mini, tá? Vou mostrar pra vocês qual que eu utilizo mais, ó. Já melei tudo aqui, né? Mas enfim, tem que ver que tanto que eu uso isso aqui, gente. Ó, é a minizinha, a mini, né? A número 23. Essa daqui é da Angel, da Angel Doce Sonhos, ok? Mas tem várias outras espadas que vocês podem testar também. Essas daqui, olha só, foi um brinde que eu ganhei da SC Kickboards. Porque meus kickboards são lá da SC, tá, gente? Então, sem idade. Olha, várias decorações que a gente pode fazer, tá bom? Mas eu vou ser sincera. Estou apaixonada nessa, viu? Surpreendente. Ela é top, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu sempre começo do fundo do bolo. Eu apoio aqui na frente. Será que vai dar pra vocês verem? Eu acho que eu vou tentar virar. Pra vocês verem o movimento. Será que vai dar pra ver? Bom, acho que vai, ó. Eu encosto aqui no bolo e eu vou subindo e virando a bailarina, tá bom? Gente, a bailarina é um item de extrema importância na confeitaria, tá bom? Tem que ter uma bailarina... Olha, quando você vai começar a fazer o... Essa técnica, você faz ele reto, depois sobe, completa ele inteiro reto? Vocês vão ver, tá, gente? Aqui no vídeo é reto, porque vai subindo, fazendo a decoração, tá bom? Ó, minha bailarina, como eu tava falando, ela é da Ladinda, tá, gente? Mas tem muitas bailarinas maravilhosas no mercado hoje, né? Então, assim, basta escolher uma que tenha rolamento duplo. Aí já... É ótima, tá? Então, a gente começa do fundo do bolo, ó. Pega aqui a espátula e vamos girar no bolo todo pra marcar a base. Girei o fundo todo, eu já arranco o excesso, tá bom? O limpo. E agora nós vamos começar a fazer onda, tá bom? O movimento de subir e descer conforme a mão mandar, tá? Não tem segredo, não tem regra, não tem certo e errado, tá bom, gente? Ó, e vai fazendo movimentos. É como se fosse uma espiral também, né? Pra cima. Tá vendo, ó? Gente, eu amo isso, viu? Adoro isso aqui. E olha que lindo. Tá vendo? Ficou maravilhoso, né? Muito bonito, adoro. Ó. Todo colorido, todo tie-dye. Agora eu vou dar mais uma técnica pra vocês. Olha pra mim, limpa pra mim, tá, por favor? Vamos limpar o pratinho. Que suja um pouquinho, né, gente? Então tá bem fácil de limpar, né? Mas eu gosto de limpar o prato com... Vamos mostrar pra vocês com a espátula. É o jeito mais fácil, na minha opinião, tá? Cadê minha espátula de cabinho preto? Você guardou? Ó, muita gente que ele guardou minhas espátulas aqui agora. Aí. Obrigada. Aí, ó. Polinho perplex, né? Sempre limpinho. Eu gosto muito de colocar aqui nessa espátula. É o outro que vocês têm que facilita bastante, tá? Ó, coloca assim e a gente vem com... Ó, a gente vem limpando. Tá vendo, ó? Ó que belezinha que fica. É que eu não tô nem enxergando ele direito, mas... Fica muito bom, gente. E aí que vocês acham? Ainda tô perguntando, tá sem comentário, né? Vamos pintar a bordinha de dourado, tá? Ai, que é tão elegante, né, gente? Eu adoro quinas em perfeita, pintado de dourado. Fica maravilhoso. E vamos limpar o prato. Porque, olha, gente, o trabalho pra ficar bom tem que ter o prato limpo, tá? Não tem jeito. Não fica bom o trabalho sem deixar um prato bem limpinho, tá? Dá um ar de desleixo, né, gente? Então tem que ser bem limpinho mesmo, no capricho. Ih, limpar a bolo de chantininho é fácil, né, gente? Os pintadinhos é um pouquinho mais difícil. Mas limpar assim, ó, facilita demais, viu? Muito mais prático. Ó, tá limpinho o prato. Agora nós vamos pintar a esquina, gente. Ó, pra pintar as quinas, eu tenho um potinho de tampinha. Só pra isso. Eu deixo só o douradinho aqui, tá? E é assim, eu uso o dourado verdadeiro da Sugar Art. Adoro, gente. Adoro os produtos da Sugar Art. É maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu uso muito esse aqui. Tudo que vocês veem dourado é esse aqui que eu uso. O dourado verdadeiro, tá? E aí, pra fazer a quininha, tem que deixar como se fosse uma pastinha, sabe? Então a gente vai colocar um pouquinho. Um pouquinho do pó. Bem pouquinho, pra vocês dar pra ver. Pra não desperdiçar também muito, né, gente? E aí, uma gotinha de álcool de cereais, ok? Ó, peguei na tampinha aqui pra gente não perder. Mas é bem pouquinho, tá? A gente vai fazendo o teste. Pega o pincelzinho. O meu pincel é só pra isso, gente. Qualquer pincel. Vai na papelaria e compra qualquer pincel fino. E só deixa pra isso, ok? Não tem marca, não importa a marca, não importa nada. Tem que ser um pincelzinho fino. Tá? Não tem nem se é tão fininho. O meu é bem fininho. E aí, deixa só pra fazer isso aqui, tá bom? Ó, vou mostrar pra vocês. Com uma pastinha. Será que dá pra ver? Olha aí, né? Tá dando pra ver, gente? Então, com uma pastinha, ó. Dá pra ver, gente? Ó. Uma pastinha mesmo, tá? Ó. Assim. Porque se fica muito líquido, aí escorre no bolo e fica ruim, tá bom? Então, aí a gente vai, ó. Com todo cuidado, amor e carinho. Vai aplicando aqui nas finas. Do jeito que achar melhor, tá? Eu não deixo gelando, não deixo nada. Já faço o bolo, já venho fazendo isso aqui, tá bom? Mas se deixar gelando, ele fica melhor? Fica melhor. Não tem necessidade. Não, na verdade, não tem tanta necessidade. Mas se quiser deixar na geladeira cinco minutinhos, vai ficar mais firme, tá? Aí quem tem a mão mais pesada, pode acontecer de dar uma esbarrada e estraga o bolo. Mas só vem com leveza na mão, ó. Muito amor e carinho. Muito carinho isso. É, que dá certo, tá, gente? E lembra de mandar coraçõezinhos aí pra mim, tá? Gente, manda coraçõezinhos pra eu saber se vocês estão gostando. Já que tá desativado, né, os comentários. E o Wave Cake, gente, ele é um bolo que... Eu falo que universal, porque assim, serve pra homem, pra criança, pra mulher, né? Pra qualquer ocasião. Só vai depender um pouquinho da decoração que vai colocar, das cores que vai utilizar, né? Tanto texturizado, quanto só o Wave Cake mesmo, tanto faz, né? Já fica sempre muito lindo. Aqui ficou umas quinonas, né, mais pra cima, porque assim, o tie-dye não é legal ficar mexendo demais, tá? Se não fica uma passoqueira de cor, aí não fica tão bonito, viu? Então, a gente deixa assim mesmo, que fica legal. Ai, não sei se vocês gostam, né, de gosto. Eu sou apaixonada por quina imperfeita, viu, gente? Eu acho que fica um ar de moderno, né, no bolo. Fica coisa mais linda. E pras confeiteiras, é ótimo pra trabalhar, né, Ana? Ah, facilita a vida, né, gente? Além do ar de moderno, né, é bem mais prático. Sem dúvida. E aqui o dourado, gente, aí vai de cada um, tá? Pode pintar mais, pode pintar menos. Pode pintar só alguns pontos, tá bom? Aí vai de cada um, tá? Esse ponto aqui de dourado que eu passei, esse ponto, é o mesmo ponto pra fazer o chapiscado, tá? Aí eu só viria fazendo assim, chapiscinho com o pincel, e já ia chapiscando, tá, o bolo? É chapiscando, será, gente, que fala? Não sei. Pronto. Tem uma quina aqui imperfeita. Ó, por isso que eu gosto aqui, que a gente não perde nada, ficando um potinho tampadinho. Quem não tem potinho com tampa, coloca um sufilme, tá bom? Não perde o produto, porque não é barato esses cozinhos não, né, gente? Então tem que economizar, sem usar no bolo, mas eu vou limpar aqui, eu derrubei. E não desperdiçar nada, né, gente? Porque não dá, né? Derrubei um pouquinho aqui, só tô dando uma limpadinha. Agora, abre os comentários ainda, que eu quero ver, eu quero fazer uma pergunta. Eu gosto, gente, de tudo brilhando. Se vou brilhar até em bolo de homem, eu taco brilho, sabe? E aí, me diz aí, gente, vocês querem que eu coloque um perolado ou não? O que vocês acham? Estão gostando, gente? Fala pra mim. Conta pra mim, vamos deixar assim? Ou nós vamos dar um perolado nele? O que vocês escolhem? Vamos lá, vamos ver, hein? Conta pra mim, gente. Vou deixar vocês decidirem aí, tá? Deixa eu tampar meu álcool, senão ele vai evaporando aqui. Tá maravilhoso, live linda. Obrigada, gente. Gostar do bom? Não tá bom, né? Vamos terminar ainda. Ficou que acabou? Ai, obrigada. E aí, gente, conta aí pra mim. Vamos fazer ele com cintilante? Vamos fazer ele com cintilante, vai? Eu gosto de brilhar tudo. Então, aproveito pra mostrar pra minhas amigas que tem muita dúvida de como que eu deixo... Gente, olha, chega mais perto. Vocês não têm noção. Todo bolo que eu coloco lá, cintilante, eu recebo muitas perguntas no meu direct. E chove, gente, perguntando. De que brilho que é esse? Como que deixa? Se usa com álcool ou sem álcool de cereais? Pessoal que é perolado. Perolado, claro, né, gente? Que é muito mais lindo, né? Então, assim, eu terminando. Eu sempre recebo muitas, muitas dúvidas referentes àquele brilho lindo que fica no bolo, tá? E nada mais eu respondo sempre pra todo mundo. Tudo que me pergunto, eu respondo com o maior carinho, né, gente? Só não passo muitas receitas, né, gente? Porque também fica difícil, né? Mas tudo que a gente pode falar, a gente fala pra vocês. Então, ó, é o Glitter Pérola Azul da Sugar Art. Ele é o responsável por deixar meus bolos lindos, maravilhosos e cintilantes, tá? Glitter Pérola Azul. A gente aplica com bombinha e com álcool de cereais. Pode ser aplicado sem também, mas eu gosto como. A Bianca Lima Lopes tá falando. Taca brilho. Taca brilho, gente. Vamos tacar brilho nesse negócio. Então, a gente coloca álcool de cereais. Não tem medida certa, tá? Mas eu não gosto com miserê não, porque senão nem aparece o brilho. Então, tem que pôr uma quantidade razoável, tá bom? Eu coloquei aqui, já tem um restinho, viu, gente? Que eu usei hoje e sobrou. Coloquei, ó, mais ou menos 12 ml de álcool de cereais. E aí, eu não tenho aqui a colherzinha. Coloco um tanto de... Vou ver. Vou catar aqui pra vocês terem uma noção, ó. E aí, eu vou colocar um tanto do pó. Vou catar aqui com essa. A Cris Dossuras tá falando que é a primeira vez aqui na live e tá adorando o seu trabalho. Ô, Cris, que prazer ter você por aqui. Obrigada. Você se apaixonou. Então, obrigada, viu? Fico muito feliz que você tá gostando. Então, gente, viram? Eu coloquei um tanto rachoado, tá? Não janta nem com miseria não. A gente tem que colocar tudo o preço no bolo, tá, gente? Pra gente não poder perder também, mas também entregar um trabalho maravilhoso pros nossos clientes, né? Então, ó. Deu aquela chacoalhadinha básica. Nunca faz isso, gente, em cima do bolo, tá? Porque já não pode acontecer algum problema e estragar o bolo. Então, sempre atrás. Eu tô fazendo aqui pra vocês verem melhor, tá bom? E aí, vamos por rifar. Como que por rifar? Não é assim. A gente tá ciscando o bolo. Se fizer assim, ó. É sempre o movimento da esquerda pra direita, tá bom? Sempre da esquerda pra direita, tá, gente? E os canhotos, talvez da direita pra esquerda, não sei. Aí, vocês veem aí. Mas não taca parado, gente. Vai movimentando, ó. Movimento e aperto. Movimento e aperto. Movimento e aperto. Tá bom? Ó. E já vai ficando aquele cinturante maravilhoso, gente. E aí, vai no bolo todo, ó. O Carmo e o Saninho tá mandando boa noite. Boa noite, Carminha. Um beijo. Boa noite. E aí, nós vamos, ó. Ficando, ó. Liara. Ó, dá pra volta. Vai ficar salva lá, Diana? Vamos deixar salva, tá? Mas eu vou conferir lá também. Viram, gente? Ó, assim ficou perolado. Olha só que maravilhoso. Não sei se tá dando pra ver. Daí, tá dando pra ver bem? Ó. Peroladíssimo. Todo lindo. Tie-dye. Colorido. Show com essa pina imperfeita. Mas se quiser, Diana, eu quero com muito brilho, muito glitter. Aí eu vou usar o glitter, gente. Pérola. Danado. Ok? Esse glitter aqui é um coringa, tá? Ele serve pra qualquer bolo, qualquer cor de bolo. Ele serve. Só que aí, o glitter, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Tudo que é glitter, que é grãozinhos assim, ó, de glitter, a gente usa sem álcool de cereais. Usa puro, tá bom? Olha a dica, hein, gente? Eita, live cheia de dica pra vocês, viu? Então a gente coloca ele puro. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Tá? Antes eu tirava o caninho. Não precisa tirar o caninho, tá, pessoal? Porque a gente desperdiça muito material, tá? E glitter não é barato não, né, gente? Então... Tem aqueles que falam assim, ah, quero com muito glitter. Ok. Mal sabe que custa mais... Não vou falar de trechos, não, né? Gente, custa 50 conto. Pode ir nesse aqui. Já contei. Né? É caro, né, gente? Tem umas pessoas aqui que estão pedindo pra desativar o comentário. Que você... Posso desativar? Pra poder ver melhor o trabalho? Pode, pode desativar. Depois a gente volta, viu? Então, gente, eu vou aplicar o glitter, tá? Como eu tava dizendo, não tira o caninho. Só que é assim, gente. O ideal é ter uma bombinha pros molhados e uma bombinha só pro glitter. Esse glitter, eu deixo essa bombinha só pra ela. Até o caninho é amarelo, tá? Justamente pra eu já bater o olho e saber que esse aqui é sequinho. É só pro glitter. Não mistura o molhado com o seco. Tem gente que aplica o glitter com álcool de cereais também dá certo. Tá bom? Cada um tem o seu método. Cada um usa do jeito que acha melhor. Eu uso assim, tá bom? E aí o glitter, gente, eu não vou fazer aquele movimentão, não. Glitter é assim, ó. De pouquinho, com muito carinho. Senão a gente perde muito o glitter. Ele voa muito longe, tá bom? Aí a gente vai de mansinho. Aí esse aqui é pichando mesmo, ó. A gente vai de pouquinho e vai aplicando o glitter. Será que deu pra ver a diferença? Esse aqui pra mim já deu pra ver a diferença, ó. Aqui tá um pouco longe, não dá pra ver direito, mas tá brilhando bastante. Tá dando pra ver? A hora que você fizer, traz o bolo perto e dá uma giradinha. Mas ó, gente, já tá todo lindo, brilhante. Maravilhoso, ó. Deixa eu segurar aqui. Tá dando pra ver o brilho, ó? Deu pra ver, né? Tá dando pra ver. Ó. Que lindo, né, gente? Agora eu vou colocar um topper. Porque, gente, vou contar pra vocês, viu? Tá muito em alta o topper pontuante, né? E aqui tudo que é tendência, a gente tá sempre ligado e indo pra ver com meus clientes, né? Com nossos alunos também se inspirarem. Não é verdade? E quero deixar nossos bolos cada vez mais lindos, né? Aqui eu tenho minha parceira, que é a Coisas da Kelly, que arrasa demais. Faz todos os nossos toppers, tá? A Kelly tá com a gente aqui. Opa, Kelly! Boa noite, amor! Ó que topper lindo que a Kelly fez pra mim. Maravilhoso, né? A palavra minha, gratidão. Eu tenho muita gratidão, né? Pela minha vida, por tudo, por vocês e por tudo mais, né, gente? E aqui, olha, eu vou contar pra vocês. Eu fiz essa live porque eu ia completar 15k. Eu marquei a live e não tinha 15k ainda. Porém, eu pedi que ele faz um 15k pra mim. Olha que eu fui ver ontem, já tava 16k, gente. Muita gratidão, ó. Gratidão de coração, ó. Gratidão, viu, gente? São demais. Tá 16k já. Então, assim, tô muito grata. Tem muita gente nova aqui comigo. E eu fico muito feliz de verdade, tá bom, gente? Então, aqui, ó. Era pra ser 15k. Mas, já temos mais de 16k. Então, gratidão pela companhia aí, né? Por vocês estarem me acompanhando, viu, gente? Eu vou aplicar o topper. Eu vou ativar os comentários, Ana, porque o meu tá pausando aqui. Vamos ver se é de todo mundo. Tá. Que eu vou aplicar só, tá, gente? Aqui, como é isopor, é mais difícil de colocar, gente. Colocar topper no isopor é chato, tá bom? Mas vai dar certo. Se não entrar com tudo, aí eu fio a mão. Mas vamos lá. E a Kelly fez topper frutuante, olha lá, nas cores do meu bolo. Arrasou. Você quer alguma coisa pra furar, Ana? Deu. Ah, seria bom, mas eu fio agora já deu. É que eu não gosto do topper. Gente, eu não gosto do topper muito lá em cima. Não fica bonito, viu? Abaixa o topper um pouquinho mais. Aqui, o ideal é furar, quando eu for isopor, é furar com canudo, um palito de churrasco. Fura primeiro, depois a gente vem com o topper. Acho que eu vou ter que fazer isso, porque não tá entrando legal. Pega pra mim, né, por gentileza? Esqueci de separado, gente. Lindo, né? Adoro. Adoro. Meus clientes podem pedir, tá bom? Pega o cliente meu aí, já pode pedir toppers assim, que eu vou amar fazer pra vocês, viu? Ó, vamos furar aqui no canudo de churrasco? Tá travando, Ana. Tá travando? Ô, meu Deus. É a internet, minha gente, que não colabora comigo? Ou do pessoal também tá travando? Fala aí pra mim, gente. Conta pra mim se tá travando pra vocês. A Graziara tá perguntando, Ana. Tem alguma embalagem específica para entregar bolos com os toppers? Olha, na verdade, não tem específica, né, gente? Eu tô usando caixa de papelão. Tô adorando. Só que tem topper que não cabe, porque fica mais alto, né? Então, assim, eu às vezes mando sem a tampa. Ou então, às vezes, eu coloco o topper num saquinho, no saquinho que a Kelly me manda. E coloco em cima da tampa pro cliente só aplicar algum topper na hora da festa, tá bom? Mas tem também aquelas embalagens em plástica, né? Da Galbonotec, também que é muito legal. Só que da Galbonotec é ruim, que não tem todos os tamanhos, né, gente? É mais pra bolo pequeno, aquela que é alta, né? Então, isso que é ruim. Então, gente, aqui eu acho que tá numa altura legal. Mas, gente, não deixa o topper muito pra cima, não, que não fica legal, tá bom? E agora, eu vou colocar meu 16K. Adoro. A Caroline tá perguntando... Esse brilho pérola azul não altera a cor do bolo? Não altera, viu? Esse glitter pérola azul não altera. Pode usar em qualquer cor de bolo, que dá super certo. Eu tô com dó de colocar o 16K aqui na frente, que tá tão bonito aqui à frente, né, gente? E agora? Se eu colocar aqui em cima... Acho que eu vou colocar aqui em cima. Pra não tampar o trabalho, porque eu tô apaixonada aqui, ó... Na corta, eu vou colocar aqui em cima o 16. Se eu fosse colocar num bolo verdadeiro, eu ia colar um caninho aqui, tá? Um canudo. Como não é verdadeiro, eu vou colocar aqui só encostando, tá? Que a gente vai ficar legal. É, eu vou colocar aqui mesmo. Aqui em cima. A gente vai dar uma enfiadinha. E aqui eu vou subir um pouquinho. Isso. Porque assim, ó... Eu mostro os 16 e não escondo... E não escondo gratidão e não escondo o trabalho ali, Dom. Tá muito lindo, viu? E aí, pra completar, a Kelly me mandou também umas borboletinhas, gente. Umas borboletinhas da idade, não aguento tão fofa que tá. Olha isso, gente. Deixa eu mostrar aqui de pertinho. É de scrap de papel, tá vendo? Que coisa mais linda. Arrasou, Kelly? Combinou com o bolo. Combinou. Super combinou, viu? Arrasou. Aí aqui a gente aplica aleatoriamente, tá? Do jeito que quiser e a quantidade que achar bacana também, tá bom? Mas tá muito linda essa borboleta. Eu amei. Apaixonei nelas. Tem de alguns tamanhos. Tem aqui umas lilás. Eu gostei das coloridas. Vou pôr muitas, não, tá? Vou pôr só algumas. E o que borboleta tá em alta, hein, gente? Competeiras, aí estão fazendo muitos bolos de borboletas aqui, olha, muitos. Acho que vou pôr só três, porque eu achei que ficou tão maravilhoso só com três. Ah, vou pôr mais uma aqui, velho. Eu sou exagerada, gente. Gosto de bastante. E o pessoal perguntou se a live vai ficar salva? Vai sim, pessoal. A live vai ficar salva. Aí vai colocando a borboletinha do jeito que achar melhor. Aleatoriamente, tá bom? Eu não vou pôr tantas, senão vai ficar carregado. Já tem as cores, né, e tudo mais. Então é isso, gente. Agora, gostaram, gente? Estão gostando? Vou virar pra vocês verem. Vou colocar só mais uma aqui. Porque, porque assim, sou exagerada, né? Vou virar pra vocês verem com as borboletas como que ficou lindo. Ó, o borboletinho descreve, gente, é só encostar, tá? Encostou, ficou. Gente, apaixonei, viu? Que lindo, ó. Olha que maravilhoso. O que vocês acharam? Agora, gente, ó. Ficou lindo. Gostaram? Manda coração aí pra ver se gostou, pra eu saber. Eu vou mandar coração, eu gostei. Manda bons corações pra mim, pessoal. Adorei, gente. Ó, vamos fazer o print? A Patrícia Ferreira falou que tá amando. Ah, obrigada, Patrícia. Ó, vamos fazer o print, gente? Comigo? Vamos fazer o... Eu vou, ó, vou tirar os comentários, pessoal. Bom, o print é legal com comentários. Vou deixar os comentários. Ah, pode tirar. Pode tirar? Vou tirar, hein? Daqui a pouco a gente volta. É, não tira e põe, né, gente? Tira e põe, né? Mas é melhor assim, tá? Ó, vamos lá. Tá bem aí nesse enquadro. Ficou bom, gente? Olha aí. Só não tá bonito o paninho. Isso, deixa tudo bonitinho. Pronto. Agora sim, gente, tá bom? Tá ótimo. Caprichando o sorriso. Gente, dá o print, então. Gente, eu tô linda. Bom, pessoal, acho que já deu o meu print, né? Tô com vergonha. Então, gente, ó. Marquem pra mim, por favor, tá? Marquem lá da live que eu vou repostar todo mundo, tá bom? Que postarem. Aí me marquem que eu vou repostar, tá? Jóia, gente? Então é isso. Gostaram? Tem alguma dúvida, gente? Eu amei estar aqui com vocês mais uma vez, viu? Em breve vamos marcar mais lives, tá? A Ana vai pegar o celular dela e vai dar uma olhadinha no comentário de vocês, tá? Daqui a pouco ela sai. Antes ela vai dar uma olhada e vai bater um papo com vocês. Deixa eu ver aqui. É que esse celular aqui, gente, ele tá atrasado. E tá pausado também. Vamos ver. Vamos entrar novamente. Vou abrir os comentários e ela vai acompanhar vocês no celular dela ali, o outro. Vamos ver, né? Aí vocês querem bater um papo com ela? Façam perguntas. Gostaram do bolo? Gostou, pessoal? Alguma dúvida? Vamos aproveitar esse momentinho. Ai, Mila, que bom que você gostou, viu? Oi, Simone. Fico muito grata de vocês estarem aqui comigo, viu? Mais essa live, tá? E aí me fala se vocês gostaram. Depois posta lá, me marquem, tá? E aí nós vamos marcar uma outra live. Eu tô pensando numa live que vai ser, ó, bombástica. Vai ser maravilhosa. Eu quero fazer um bolo incrível pra vocês. Tá bom? Um bolo que eu não vi ninguém fazendo até agora, tá? Um bolo diferente. E que já me pediram pra fazer. E eu tô bolando aqui. Gente, eu tenho que encontrar tempo. Eu não tenho tempo, gente. É muito corrido, viu? Eu mando vocês perguntarem e esqueço, né? Você, a minha esposa, a sua família. Muito obrigada, gente. Amei, amei, amei. Perfeito. Ai, tô muito feliz, gente, que vocês gostaram, viu? Muito obrigada mesmo. Ô, gente, então vamos lá. Eu vou finalizar, tá? Eu vou deixar a live salva pra quem quiser ver de novo, tirar alguma dúvida, tá bom? Vai lá e vê novamente, tá? A do Chantininho também tem no IGTV. Vai lá ver quem tem dúvida no Chantininho. Dá uma olhadinha. Façam seus testes, gente, tá bom? Aproveita sempre que tem um tempinho. Pega o isopor também, né? Esse é o bolo do isopor. Quem fala que não é de verdade? Ninguém, tá? Então aproveita o tempo livre. Faz teste, aproveita, pratica muito, muito, muito. Que vocês vão ver. Vai ser sucesso. E aí, quero aproveitar pra falar também da minha consultoria VIP, gente. Tá bombando. Eu tô com pouquíssimas vagas pra esse ano. Porque eu tenho que conciliar com os bolos, né? Com as encomendas dos bolos e o curso. Então eu não tenho tantas vagas assim, tá? Tá esgotando já aqui pra 2020. Então quem tem interesse, chama no WhatsApp, tá? Deixa sua mensagem lá. A gente vai ver se consegue encaixar, tá bom? A gente, pelo WhatsApp, passa todas as informações da grade do curso. E também a gente pode moldar de acordo com o que você está necessitando. Tá bom? Só chamar lá, a gente conversa, tá? O pessoal tá pedindo um beijo pra Vitória da Conquista. Beijo, Vitória da Conquista. Bahia, se eu não me engano, né? Um beijo pra toda a Bahia. La Petite Cakes. Um beijo pra todo o Brasil. Um beijo pra todo mundo que me acompanha nessa live, viu, gente? Muito obrigada de coração. Deus abençoe cada um, tá bom? Uma boa noite. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, obrigada. Marido não sabe desligar, eu vou lá. Eu vou aprender. Fui.